Música Estamos no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia para apresentar mais um programa Projeto de Lei. Hoje com o deputado estadual José de Arimateia, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e vice-presidente da Comissão de Saúde aqui na casa. Deputado, bem-vindo aqui ao plenário da Assembleia Legislativa. É um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer também e parabenizo pela iniciativa de trazer essa discussão para a população, para conhecer os projetos de leis que foram aprovados nesta casa. Deputado, antes de iniciarmos o nosso debate, vamos assistir um pequeno vídeo a respeito de alguns dos projetos que o senhor já apresentou aqui na casa. Tudo bem. O deputado estadual José de Arimateia apresentou diversos projetos, entre eles o que assegura os direitos sociais da pessoa idosa e dá condições para promover a garantia dos direitos fundamentais dos idosos. Música Ele também apresentou o projeto de lei que cria a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais. Voltamos com o deputado estadual, o deputado José de Arimateia, deputado em relação aos idosos. Eu pesquisei um pouco sobre a vida do senhor e percebi que o senhor sempre teve essa preocupação, desde quando o senhor foi deputado pela primeira vez em 1988, né? Ganhou e assumiu em 1999. Fala para a gente a respeito disso. Já que a população aqui da Bahia, nós temos 2 milhões de idosos e cada vez está crescendo mais, com a expectativa de vida de 75 anos, segundo o Instituto IBGE, a última pesquisa de 2010. Exatamente. Então, aí eu apresentei em 1999, foi uma indicação para a criação das delegacias em defesa dos idosos. Por quê? Porque nós percebemos que a violência contra o idoso existe realmente crescente no estado da Bahia. E a gente, muitas das vezes, via a dificuldade que os idosos têm, né? De ter uma atenção especial, porque os idosos, eles já tiveram a sua juventude, já trabalharam muito pelo governo, pelo estado da Bahia, e eles agora precisam realmente ser respeitados, até mesmo porque o estatuto do idoso determina isso. Então, foi criada essa delegacia, a primeira aqui em Salvador. Essa delegacia foi fruto de uma indicação do senhor? De uma indicação minha, exatamente. E nós, a princípio, era para ter, só em Salvador, em 5 delegacias, em Feira de Santana, que são as maiores cidades, né? Vitória da Conquista, Ilhéus, mas, lamentavelmente, só temos um até hoje. Então, isso foi, até agora, parou os investimentos da segurança pública em favor dos idosos, os direitos que os idosos têm. Deputado, por que o senhor acha que não há esse incentivo, essas políticas públicas para os idosos? A gente muito escuta falar em acessibilidade, que é extremamente importante, mas, em relação aos idosos, o senhor acha que a população não tem a consciência que precisa, que os idosos têm direitos e precisam ser respeitados? O senhor acha que não? Olha, os gestores têm uma grande culpa nessas questões aí, principalmente os prefeitos. Por quê? Porque eles não têm se preocupado, né? Eu acho que os idosos, eles precisam ser respeitados. Essa conscientização tem que existir. E a própria população tem que ajudar, os familiares dos idosos têm que ajudar também, para que as leis, elas possam ser efetivadas. Para você ter ideia, só tem acontecido mesmo o avanço quando há uma mobilização. Então, isso mostra o quê? Que há uma falta de conhecimento, há uma falta de interesse, né? Porque os idosos, a maioria deles, quando chegam aos seus 65 anos, eles não são obrigados mais a votar. Então, isso também, é por isso que eu sempre aconselho que os idosos, eles têm que continuar votando, da mesma forma. O senhor acha que isso tem a ver? Tem a ver, sim. Que perde, tem um certo interesse de perder, porque os idosos não votam, perde o interesse? Não votam, perde o interesse, com certeza, perde o interesse. Então, eu tenho feito esse trabalho de conscientização que os idosos, eles não podem, da mesma forma que eles querem estar nas suas atividades, né? Mesmo com os seus 65 anos, os idosos, mas eles também, o direito de exercer a sua cidadania, como é o direito do voto, que o voto expressa exatamente buscar os seus interesses. Interesses que já é assegurado por uma lei, porque o Estatuto do Idoso já tem isso, já marca isso, já mostra isso. Então, mas o idoso, ele precisa, os idosos, eles precisam exercer o seu direito de cidadania, de votar. Então, seria interessante uma campanha falando de conscientização a respeito disso, né? Com certeza. E aí, pode ter certeza que os gestores, eles vão ter interesse, porque sabem, sabem que os idosos, eles estão votando, eles votam. Já foi um eleitor e voltou a ser um novo eleitor. Então, eles vão buscar, buscar os seus direitos. Deputado, em relação aos idosos, o senhor foi presidente da Comissão de Saúde durante quatro anos, é o único deputado que conseguiu esse feito de ser quatro anos presidente da Comissão de Saúde. Fala pra gente qual a principal preocupação do senhor em relação aos idosos. O senhor fez muita audiência pública, fez várias discussões e projetos de lei. Outros deputados, além do senhor, também apresentavam projetos de leis em relação aos idosos. Como funcionou lá, colagiado? Olha, os idosos, existe o Conselho Municipal dos Idosos, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional dos Idosos. Esses conselhos, eles trabalham em sintonia com o estatuto. E o que é que acontece? As políticas públicas para investir para os idosos, muitos dos prefeitos não têm conhecimento disso. Por quê? Porque a nível de Bahia, hoje, dos 417 municípios, os conselhos municipais só existem uns 23 municípios que têm o Conselho funcionando plenamente. E a importância do funcionamento desses conselhos, principalmente o municipal, é que eles podem receber recursos para ser investida nas políticas públicas, como a construção do centro de convivência. Em cada cidade tem uma construção do centro de convivência. Que esse centro de convivência vai dar, vai ter uma saúde, uma atenção, uma saúde e qualidade para os idosos, vai ter uma orientação da forma da alimentação para os idosos, vai ter um momento de lazer para os idosos. Hoje, na Bahia, esses 23 municípios estão com o Conselho. Agora, precisa criar o fundo municipal do idoso, que aí o fundo requer... O senhor sugeriu também? Sugeri também. E como está, em relação a essa criação do fundo? Como foi a sugestão? Foi uma indicação? A sugestão, da forma que eu abracei essa causa, dentro das políticas públicas para os idosos, porque quando você chega para o prefeito e cobra do prefeito as políticas públicas, eles dizem que não tem recurso. Então, quando organiza o Conselho Municipal e o Conselho Municipal, eles abrem o fundo municipal para os idosos, então o município passa a receber doações das empresas privadas, que a lei determina 1%, e do cidadão comum ele pode doar até 6%, na hora que ele vai declarar o imposto de renda. Pode ser direcionado. Então, aí vai ter recursos para ser investido, tanto na área de saúde, na área de lazer, enfim, os idosos vão ter realmente aquilo que o estatuto determina. E essa preocupação do senhor é extremamente relevante, porque segundo também o IBGE, até 2030, na Bahia nós vamos ter 3 milhões de idosos. Exatamente. Eu imagino um número altíssimo. E no interior também a preocupação é grande. Na cidade de Avaíra, que é a cidade conhecida como a capital da cachaça, de 8 mil habitantes, quase 1.700 são idosos. Então, essa preocupação precisa ser geral, não é? Exatamente. A população idosa é crescente, porque os idosos foram diagnosticados que eles conseguem chegar a 75 anos, não é? Isso. O momento. Então, isso mostra que precisa haver uma prevenção de se preparar para o futuro. Que aí o governo precisa. O governo municipal fazendo o seu papel, outro problema que nós temos aqui na Bahia, o Conselho Estadual dos Idosos não está funcionando. O Conselho Estadual não está funcionando. Há quanto tempo não está funcionando? Já faz tempo. Para você ter ideia, nós aprovamos nesta casa, eu fui relator do projeto que cria as políticas estaduais para os idosos, em 2013. Esse projeto foi aprovado, eu fui relator, na época ainda era o governador Jacques Wagner, depois foi sancionado pelo governador Rui Costa, e até hoje o Conselho Estadual não abriu o Fundo Estadual para o Idoso. Para você ter ideia, esse caso não é só na Bahia. Dos 27 estados da federação, só existem hoje três estados, dos 27 estados da federação, só existem hoje três estados que têm o Fundo Estadual para o Idoso funcionando. Então, a Bahia ainda precisa se atualizar e está parado, eu não sei porquê, já tenho cobrado aqui na tribuna, o governo Rui Costa está terminando o seu mandato até agora, não botou para funcionar, falta regulamentar essa lei, porque ela foi aprovada, agora falta regulamentar, e quando ela regulamentar, aí o Conselho Estadual abre o fundo para arrecadar recursos. Então, eu como cidadão posso fazer a doação, as empresas privadas podem fazer, entendeu? Então, e assim o governo vai poder realmente sair do papel as políticas públicas para os idosos. Capitada, a preocupação do senhor não foi apenas com os idosos, o senhor também já apresentou um projeto em relação aos animais, a preocupação com os animais, o senhor fez grandes audiências públicas aqui na casa, aqui em sessão especial também aqui no plenário, fala um pouco para a gente a respeito disso. Olha, é outra coisa que precisa mudar no sentido da saúde pública, porque hoje aqui na nossa capital nós temos mais de 100 mil animais abandonados, esses animais, e olha que existem hoje várias ONGs, associações protetoras de animais que trabalham, fazem o seu papel. O poder público municipal faz o básico só, que é a questão da vacina, mas aquela atenção de acompanhar os animais, por exemplo, existem os animais de rua, por quê? Porque o cidadão de baixa renda, ele não tem condições de levar o seu cachorro numa clínica veterinária. Então nós apresentamos a semana, a que foi aprovada nesta casa, a semana de conscientização e proteção dos direitos dos animais, porque os animais têm seus direitos também, entendeu? E aprovamos esse projeto. Quais são os direitos? Bem, os direitos é ser respeitado, os maus tratos, não pode ser... Falta essa conscientização, que é crime quando você maltrata um animal, a população não sabe disso. Tem pessoas que, mesmo a pessoa, a gente tem que respeitar as pessoas que gostam de animais e as que não gostam. Mas a pessoa que não gosta de animais, ela não pode maltratar o animal. Então quando você vê uma pessoa maltratando o animal e ela vai na delegacia prestar queixa, o delegado ignora, porque não é uma delegacia especializada, entendeu? Lamentavelmente a gente não tem aqui na Bahia. Mas a lei determina que as delegacias, elas podem sim registrar o boletim de ocorrência. O senhor disse que lamentavelmente não tem na Bahia. Tem outros estados da delegacia especializados? Tem outros estados. Por que aqui na Bahia não tem? É falta do interesse do próprio gestor, porque isso era para ter. Eles dizem que a delegacia ambiental, que já tem na delegacia ambiental, era responsável. Mas se não tem a delegacia ambiental, tem que haver a conscientização do próprio secretário de segurança para orientar as delegacias, que quando o cidadão chegar para prestar queixa de uma agressão animal, eles têm que gerar o boletim de ocorrência. E eles ignoram. Não, aqui animais, aqui é delegacia de gente. Eles falam assim. As associações que têm prestado serviço também, elas têm tido convênio com o Estado. E já faz mais de três anos que o Estado não renova esse contrato com as instituições. Que elas mantêm, elas mantêm a vacina, essas instituições, elas mantêm a castração. E essas associações, como vou dar um exemplo aqui da Célula Mãe, que é uma que é muito conhecida aqui na Bahia, principalmente aqui em Salvador, elas têm feito um trabalho importantíssimo, mas está para fechar. Porque depois que o Estado terminou e não renovou o novo contrato, então eles estão sem ter condições. E essa campanha, esse projeto que eu apresentei, que é a primeira semana de outubro, que é a semana de conscientização e proteção dos direitos dos animais, falta o governo, porque a lei determina, sim, que o governo tem a obrigação, depois do projeto aprovado, de botar no seu calendário institucional, alertar a população, entendeu? Do projeto que existe. E esse projeto já foi aprovado esse ano, já é o terceiro ano que nós vamos comemorar. e o governo, se você chegar na sala de aula, nenhum estudante sabe disso. Não existe esse interesse, quer dizer, é uma coisa mínima que o governo pode fazer. Porque quando você trabalha com a conscientização, você está trabalhando com a prevenção. E você cuidar do animal, já que o governo, se o governo faz o seu papel, o cidadão vai zelar, aquele animal não vai ficar doente nas ruas, porque o animal doente nas ruas é uma ameaça para a saúde humana. Entendeu? Então, eu acho que falta exatamente esse esclarecimento. E o projeto diz isso, claro. O projeto diz que as pessoas precisam conhecer os direitos. E que pé está esse projeto? Não, já foi aprovado. Já está, já foi sancionado. Agora, falta o poder público, no caso, o governo, também ajudar na divulgação, pelo menos na semana que é, de conscientização. Então, no caso, foi aprovado, foi sancionado, mas não está sendo executado. Não está sendo, da parte do governo. Aí, nós, eu como autor do projeto, eu tenho mobilizado. A semana que é de conscientização e proteção dos animais, eu chamo as ONGs, chamo as associações, a população que gosta de animais. E a gente faz essa semana, mobilizando aqui em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna. Entendeu? A gente faz a semana toda. A gente vai para as ruas com folhetos, com faixas. Deputado, em relação aos, aqui na casa, os projetos de lei dos deputados. Em relação aos projetos de lei dos deputados. Muitos deputados questionam que não há aprovação dos projetos de lei dos próprios parlamentares. Qual a opinião do senhor a respeito disso? O senhor que já foi adaptado em 1999, voltou depois de um período. Qual a diferença? Olha, veja bem, aqui nós estamos aprovando alguns projetos. Agora, eu cheguei à seguinte conclusão. Não adianta a casa aprovar os projetos e os projetos ficarem só no papel. Não adianta. Como o senhor falou agora, que o projeto foi aprovado, sancionado, mas até agora não foi executado. Não foi executado, então não existe um conhecimento da população. Então, o que adianta você aprovar os projetos? E os projetos que nós aprovamos não é criação própria nossa. A gente ouve a população e a população que direciona, dá as ideias. Pois aí, esse ponto que o senhor falou é extremamente importante. Porque muitas pessoas não sabem que a população pode sugerir projetos adaptados. Exatamente. E os projetos são gerados exatamente das mobilizações populares. Dos anseios. Dos anseios da população. Porque no momento que eu apresento um projeto sem ouvir a população, aí fica como se fosse aquele projeto eu legislando em causa própria, por meu interesse. E não é assim. Então, o que eu gostaria da importância de nós termos uma vez no mês aprovar os projetos do deputado, é importante? É. Mas devido a esses outros projetos que já foram aprovados, que não são olhados nem pelo poder público, ele desconhece. Se você chegar no governo e perguntar, existe esse projeto, a exemplo desse meu, que é um dos... E você sabe que existe a primeira semana de conscientização e proteção dos direitos dos animais? Se você perguntar a eles, eles desconhecem. Por quê? Porque ele foi aprovado, foi sancionado, mas o governo não faz a parte dele. Que tem que, dentro do calendário institucional, é obrigação do governo divulgar. O governo não está divulgando. Nem o meu, nem dos demais. Agora, quando é um projeto do governo, aí sim, aí eles botam, entendeu? Enfim, agora precisa melhorar nisso aí. Deputado, foi um enorme prazer, infelizmente, o nosso tempo acabou e foi um enorme prazer tê-lo aqui. Eu que acompanhei de perto o seu trabalho na comissão como repórter e cobria várias vezes lá a comissão de saúde. O senhor se destacou muito quando esteve à frente no colagiado. Parabéns e obrigado por estar aqui. Eu que agradeço e, mais uma vez, estou à disposição. Eu acho que a Assembleia Legislativa, com essa nova visibilidade da TV, chegar em cada lá, é importantíssimo. E aqui nós estamos prestando contas, né? Porque nós, como legisladores, nós temos que dar essa prestação, temos que apresentar a prestação de contas para a população, porque são vocês, eleitores, que têm nos elegido como deputado para poder trabalhar pelo povo. Parabéns. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho